A Associação Renal Vida atende os pacientes em hemodiálise dos municípios de Gaspar e Blumenau. Nossa hemodiálise está operando em capacidade máxima. Precisamos de sua ajuda para construir nossa sede própria. O seu sim é tão importante quanto esta obra. Quando a Renal Vida ligar, atenda com o mesmo amor que atendemos ao deficiente renal.